Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da OSX Brasil, referentes ao 3T23, para entendermos aí os números, para vermos a real situação da empresa, para que quando aí todos forem tomar decisões de investimentos, para que as decisões sejam mais conscientes, com base aí, sabendo o que está acontecendo com os números da empresa. Vamos lá, então. Vamos ver aqui a DRE resumida dos 9 meses 2022 para os 9 meses 2023, ok? Vamos simplificar bastante aqui esta análise dos números, porque não tem muito o que observar aí de positivo, ok? Então vamos ser objetivos aqui. A receita líquida cresceu 27,5% de janeiro a setembro 2022 para janeiro a setembro 2023, de 27.354 para 34.881, um ganho de 7.527. Os custos cresceram 30,4%, passando de 2.512 para 3.275, aqui negativos, já que são custos. Um aumento aí de 763 mil nos custos. Negativo aqui, então. Lucro bruto fechou 27,2%, maior de 24.842 para 31.606, um ganho de 6.764. Despesas, receitas operacionais passaram de menos 58.528 para menos 43.581, um recuo aí de 14.947, um ganho para a empresa aí, né? Já que é um recuo nas despesas, então é um ganho para a empresa, uma redução de 25,5%. Equivalência patrimonial, teve uma leve variação positiva. Com isso, o prejuízo operacional passou de menos 33.697 para menos 11.978, apesar de reduzir aqui, né? Um ganho de 21.719, a empresa ainda assim não está dando lucro com os resultados das operações, ok? Muita atenção aqui. Resultado financeiro líquido passou de menos 482 mil para menos 614 mil. Muito endividada, muito alavancada, então aumentou aqui 27,2%, ou menos 131 mil e 324. Então já não está dando resultado aqui operacional, e aí tem muitas dívidas, muito complicada a situação da empresa. Lucro antes dos impostos, no caso o prejuízo de menos 516,562 para menos 626 mil. Um aumento aí de 21,2% no prejuízo, ou menos 109 mil e 605. Adicionando imposto de renda à contribuição social, fechamos aqui o prejuízo líquido consolidado nos nove meses 2022, de menos 516 mil e 604, para os nove meses 2023, de menos 622 mil e 523. Um aumento no prejuízo de 20,5% ou menos 105 mil e 918 de aumento no prejuízo, ok? Bom, indicadores aqui, não há indicadores, não tem muito o que observar em relação aos números muito negativos. Então vamos ver aqui, então, lucro, no caso o prejuízo acumulado, 7 bi 891 mil. Dívida líquida aqui, 5 bi 870 mil, com um patrimônio líquido aqui negativo de 6 bi 229 mil, ok? As ações começaram o ano aqui, 2024, valendo 4 reais e 27 centavos, com base na cotação atual 4,45, equivale a um ganho de 18 centavos por ação ou 4,2% a mais. Um ano antes elas valiam 6 reais e 4 centavos, com base na cotação 4,45, equivale a uma perda de 1,59 reais ou menos 26,3%, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação aos OS X. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!